Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos ver o que o governo Bolsonaro está fazendo para desenvolver e ajudar o homem do campo. Aquele que por muitos anos foram abandonados pelos governos passados e que não tinha estrada para escoar a produção e nem meios de melhorias no campo. Então agora vamos ver os programas do governo federal que vem auxiliando a melhoria do trabalho do campo e que é responsável por ajudar a economia do Brasil nos últimos anos. A TV Brasil publicou, nos últimos meses, o campo vem ajudando a sustentar a economia e o governo quer incentivar ainda mais essa produção. Uma das apostas é a irrigação que permite que o produtor possa plantar e recolher o ano todo. O estudo buscou analisar em mais de 240 milhões de hectares onde é possível expandir a irrigação nas plantações. E a conclusão é que há no Brasil uma área com potencial irrigável de mais de 54 milhões de hectares. E é possível intensificar esse processo em 26 milhões de hectares onde há produção agrícola e nos outros 28 milhões de hectares onde há pecuária. Garante a estabilidade da produção, o que facilita é a questão econômica, melhora a qualidade dos produtos, muitas vezes é melhorado com a irrigação. Promove a produção em maior escala, a produtividade em maior escala no espaço, economizando recursos naturais e evitando o avanço sobre novas áreas. A pesquisa também apontou que há 8 milhões de hectares com infraestrutura adequada que podem começar a intensificar o uso da irrigação imediatamente. São áreas que contam com transporte, energia e armazenamento. O Ministério do Desenvolvimento Regional já instalou polos de agricultura irrigável nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Mato Grosso. A previsão é que novos polos deste tipo também sejam instalados em São Paulo e Minas Gerais. Segundo a pesquisa, o estado do Mato Grosso é um dos que tem maior potencial para a agricultura irrigável expandida. 4 milhões de hectares. O MDR já tem a iniciativa dos polos de agricultura irrigada. Foram instalados 8 polos já em 2019 e 2020 em áreas consideradas importantes do ponto de vista de desenvolvimento da agricultura. E com isso espera-se que as políticas públicas possam ser aprimoradas. Pessoal, então agora vamos ver a importância que tem o crédito rural para a safra 2020-2021, que chega a 125 bilhões de reais em seis meses, diz o Mapa. O valor representa alta de 18% entre julho e dezembro de 2020, em comparação ao mesmo período da safra anterior. Produtor de carne, arroz e soja em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Joaquim conta que sempre usou o crédito rural para desenvolver a produção. A última aquisição foi uma colheitadeira. Ultimamente comprei uma ceifa, uma jondira, que foi o último equipamento financiado pelo banco. Produtores de pequenas, médias e grandes propriedades em todo o país contrataram 125 bilhões de reais em crédito rural de julho a dezembro do ano passado. Um aumento de 18% na procura em relação a 2019. Medidas de caráter emergencial aprovadas durante a pandemia, como a redução da burocracia para a concessão dos financiamentos, ajudaram a manter a demanda crescente e o fluxo de liberação dos recursos. Segundo o Ministério da Agricultura. O crédito rural é um importante instrumento de apoio ao produtor rural e tem sido amplamente demandado, especialmente na atual safra. Isso não obstante a crise da pandemia do coronavírus. Só para custeio, que são aquelas despesas habituais com a compra de insumos do plantio até a colheita, foram concedidos 68 bilhões de reais em crédito. E o maior crescimento, de 44%, foi na tomada de empréstimo para investimentos. Um total de 39,5 bilhões de reais liberados para a compra de bens, como tratores, por exemplo, ou serviços. Esses percentuais de aumento e magnitudes do crédito concedido refletem o nível de confiança do produtor rural, bem como o bom desempenho da produção agropecuária. Pessoal, então agora a gente vai falar da segurança alimentar. Comprar de quem produz, para levar à mesa de quem precisa. É o programa de aquisição de alimentos que tem importância fundamental durante a pandemia. Só no ano passado, o governo do Brasil destinou 643 milhões de reais. Pimentão, tomate, batata doce, o Elton planta de tudo um pouco. Para ele, a dificuldade é comercializar os produtos. Por isso, a saída veio com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que em 2020 beneficiou mais de 70 mil pequenos produtores. Achei muito bom e muito satisfatório os programas do governo, que tem incentivado o pequeno agricultor a continuar a produzir em pequena escala e dando valor um pouco mais ao produto do pequeno produtor rural. No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa, o maior investimento dos últimos seis anos. Com isso, houve a distribuição de mais de 150 mil toneladas de alimentos para cerca de 12 milhões de pessoas. São entregues em instituições de acolhimento de crianças, ou então em asilos para idosos, ou em escolas, hospitais, ou então para famílias que, identificadas pela assistência social dos municípios, elas estão em vulnerabilidade alimentar. O governo federal ainda reforçou o orçamento do programa em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Primeiro com o crédito extraordinário de 500 milhões de reais, liberado por meio de medida provisória em abril. E em setembro, por meio de uma portaria, liberou cerca de 73 milhões adicionais. Outra frente do programa foi o incentivo à produção e ao consumo de leite. No ano passado, foram mais de 70 mil litros adquiridos diretamente de quem fornece. Como ontem uma feira, o PA ameniza, ajuda o escoamento. Ele traz mais alegria para o produtor, para ele voltar a produzir. Esse é um programa que une as duas pontas, numa ponte bonita de solidariedade, e, principalmente, nós estamos levando isso para todo o Brasil. Cada cantinho do Brasil, o PA está presente. Pessoal, este é o governo Bolsonaro, a cada dia mais fazendo com que o Brasil se desenvolva, e com a ajuda de todos, um país cada dia melhor e mais produtivo. E agora o nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar, e estivar os sininhos para receber as notificações, e ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri